Alô, atenção amiga dona de casa e você amigo chefe de família. Hoje eu estou aqui na central de carnes e hortifruti Alvorada, trazendo ofertas imbatíveis e trazendo você para conhecer a nova loja. Dá só uma olhada, confere aí. Aqui você encontra setor de padaria, frios e laticínios, também tem o setor de casa do norte com sementes, grãos e também todos os produtos e pertences de feijoada. O setor de açougue é um show à parte e tem oferta especial para você por lá. Você encontra sem com osso por apenas R$ 23,98 quilos. Costela ponta de agulha a R$ 19,98 o quilo. Contra filé e alcatra em peça por apenas R$ 39,98 o quilo. Lembrando que todas as carnes em peça também podem ser fatiadas em bife para facilitar a sua vida. No setor de congelados também muitas promoções especiais. Você encontra pizza congelada, hambúrguer a bolso, caixas de hambúrgueres das melhores marcas. No setor de supermercado você encontra ofertas imbatíveis também. Coca-Cola 2 litros por apenas R$ 8,99. No setor de hortifruti, olha a laranja pera que bonita, só R$ 2,98 o quilo. Lembrando que aos sábados e domingos você encontra a melhor carne assada da região. Vem você também para cá, o pagamento é facilitado e o atendimento incrível. O endereço é Avenida Martins Francisco, número 376, bairro Tinga, em Santo André. Central de carnes de hortifruti, Alvorada. Agora aqui, em Santo André, pertinho de você.